E aí galera, beleza? Capezé na área, estamos de volta com o Diablo 4, estamos de volta com mais uma missão da missão principal, a escuridão disseminada procure por Lorat em Ked Bardu. Antes a gente vai falar com esse cara aqui que eu preciso falar antes, e aduquem no like, se inscrevam no canal, e o que mais? Aquelas coisas lá, como é que chama? Aciona o sininho, compartilha, etc, e vamos. Gente, vamos falar com esse cara aqui, mestre da forja da tribo do boi. A tribo do boi teve sorte, encontramos um lar, bons negócios, força para continuar. Se quiser unir forças conosco, procure por Catra, ao norte do vilarejo. Catra? Mostrará o que é preciso. Mr. Catra? Aí sim. Não, peraí. Com certeza. Depois eu faço essa missão secundária, mas eu quero... Cadê o Mr. Catra? É esse aqui, é o Mr. Catra? Não, rapidinho, galera. Vamos fazer isso aqui, porque, pô, Mr. Catra. O cara tem 873 mil filhos, pô. Saudoso Mr. Catra. É aqui, né? É. Já vamos subindo ali. Cadê o Catra? Vocês querem me atrapalhar? De ir ao encontro do grande Catra? Não, não vou permitir isso. Pronto. Olha o Catra ali embaixo. Fala aí, Catra. Enquanto isso, tem um cara ali atrás, sendo morto, sangrando. Para dizer que é da tribo do boi, você precisa conquistar com sangue, derramado em frente a nossos ancestrais. Olha lá. Eu seria testemunha deles. O cara tá jorrando sangue. Vamos para os campos de caça. E o Catra é uma mulher. Então é a versão feminina do Catra. Vamos. Para onde que eu vou? Que campo de caça? Ah, lá em cima? Então vamos. Rapidinho fazer a vontade do Catra. Da Catra. Essa é a Missis Catra. Tá vendo? Poucas rodadinhas com o Redemoinho já dão um dano absurdo com esse esquema. Você não precisa rodar tanto. E consequentemente você não faz falta. Podem tomar nossa terra como bem-vindos. Precisamos lembrar do contrário. Frente em frente. Vamos ver o que você sabe fazer. Eu sei fazer muita coisa aqui. Os vermes já sangraram bastante. Há uma pequena caverna próxima. Quero que comece o seu teste final. Pô, teste final? Mal comecei. Cadê? Onde que é a caverna que tu quer que eu vá? Incendiária pavorosa. Já era. Já era, incendiária. Tu foi pro saco. É sério. Eu queria saber onde fica essa caverna. Ela tá me levando lá? Ou ela tá indo bater no marimbondo da planície? Pegar um corinho aqui. Cara, tem muito bicho ali embaixo. Mas eu quero saber onde já tá a caverna. Ah, tem que matar bandidos? Tem que matar mais bandidos? Tem que matar mais bandidos? Tá bom assim de matar bandidos? Não. Ih, eu acho que bugou a missão, galera. Aliás, agora que eu vi. Acabou o... Acabou o meu elixir. Pô, aqui ele até... Ah, não. Ainda tem. Matar mais três. Matar mais três. Ah, aqui já tem bastante. Aqui eu acho que dá, hein? Talvez eu sobreviva. Talvez, talvez o que, querido? Deixa eu passar o level aqui, inclusive. E aqui mesmo. A gente vai aumentar a velocidade de movimento, geração de recursos. E gera 20 de fúria... Ah, então tá. Aí, ó. 20 de fúria e 20% de geração de recursos adicional. Só vamos. Mate vida selvagem. 16 de 20. Ah, tem que matar mais. Calças resistentes. 19 de 20. Falta um. Será que isso aqui é vida selvagem? Ou é gentinha? Tá vendo um pontinho ali? Ah, isso é vida selvagem. Ah, agora sim. Tinha bugado a primeira vez que ela falou isso, pelo jeito. Cadê a caverna próxima? É lá. Eu ia direto para a missão, mas, pô, quando vi que era Mr. Catra, Mrs. Catra, aí eu não aguentei, né, galera? Tive que vir fazer essa aqui, mas a gente... Achei que era uma coisinha de catar, mas a gente segue para a outra depois. E, ó, porrada de gente morta aqui, ó. Aproveita e já passa o rodo nesses aqui. Pronto. Matei esses caras, agora a gente segue para dentro. Fala aí. Uma grande e terrível fera tem atormentado as estepes durante toda a temporada, destruindo colheitas, caravanas e guerreiros. Traga a minha cabeça como oferenda aos nossos ancestrais. Só então, você fará parte da tribo do boi. E, boi, e, boi. Esperar aqui pelo seu retorno, ou até que o sol nasça novamente. Você não vai esperar muito. É, tem razão, porque aqui é o brabo. Os mortos daqui todos, eles queriam ser boi? Beleza, Catra. Vamos lá, na 4x4, a gente zoa. É, vamos invadir então. Catra, na 4x4, Catra. Vamos ver. Vamos ver qual é o bichão do mal aí que ela falou que tem. Covil da fera. Cadê o bicho brabo? Esses caras não tinham ultimate, né? É isso? É isso? A gente tem ultimate, né, galera? Outro papo quando você tem ultimate. Aí. Haha. Acabou. Acabou. Será que tem loot aqui dentro, pelo menos? Alguma coisa? Não levou 5 segundos. Sei lá quanto tempo levou. Tem que ensinar os outros caras do boi ali para meter o ultimate. E que coisa grande, feia, é gloriosa. Vou entregar isso ao mestre da forja. Quando estiver pronto, volte até nós, em Cadbarthor. E parabéns, guerreiro da tribo do boi. Esse nome é muito escroto, vou te falar a verdade. Ei, boi, ei, boi. Vambora, vamos logo procurar eles e a gente já vira o guerreiro da tribo do boi aí. Pronto. E aí a gente pode seguir a missão ali, que é na mesma cidade. Cadê o boi? É aqui, ó. Já vou até me teleportar para lá. Quer mais rápido? Tem um evento aqui ao norte. Se eu não estivesse gravando o vídeo, com certeza eu ia lá no evento. Hahaha. Com certeza. Eu ia subir ali para participar do evento. Mas como a gente está gravando o vídeo aqui para vocês. Vamos. Cadê o boi? E, boi, e, boi, e, boi. Desce aqui. E fala com o boi. Voltei. Bem-vindo, irmão guerreiro. Catra disse que nunca viu tamanha habilidade, que você deve ser um ancestral reencarnado. Ela está exagerando. Mas você ainda não é da tribo do boi. Não sem um brasão feito na grande forja, que te dê proteção na jornada e mostre o caminho de casa. Então, é isso aí. Como é que faz? Como é que faz esse brasão? Esse chapéu aqui? Opa! Gostei. Opa, pera aí. Vira a atualização. Pera aí. Vamos ver a atualização. Perícia com espada de duas mãos. Atribuir técnica. É isso que eu tinha que fazer? Aos eram espada de duas mãos. 18% do dano direto é aplicado como dano de sangramento. É. Eu acho que é isso. Não sei se era isso, mas... Anyway, deixa eu ver esse chapéu aqui, que eu gostei do chapéu. A calça, não. Isso aqui, não. Não, não. Esse aqui eu gostei. 6% de dano a mais sobre o Berserk. Não preciso de golpe mortal, que eu não uso. Vida máxima 76. E mais cura. É. Agora eu só preciso passar essa pedrinha para aquele lá de cima. Isso aqui. Espada corte rara. O que que ela me dá mais? Copa de sorte. Não, ela é piorzinha do que a minha. Ela é piorzinha do que a minha. Não vou deixar. Vou deixar assim mesmo. Depois eu boto o engaste ali. Vamos partir direto para a missão? Porque senão a gente fica enrolando. Mas se bem que tem um joalheiro aqui. Se tem joalheiro nessa cidade, dá para fazer rapidinho aqui, ó. Desengastar daqui. Obrigado. Não temos mais nada para fazer aqui. A gente pega essa aqui e... Vapo. Aproveito e já vendo aqui... Tudo. Vendo isso. E vendo todo o lixo. Que bandido, rapaz? Tu acha que bandido se mete comigo? Eu sou o brabo. Vamos lá. É bem aqui em cima que a gente tem que falar... Achar o Lorat. Vamos lá falar com o Lorat. O Lorat falou muito. Narrou, mas... Aparecer na brincadeira ele sumiu. Desde o início do jogo. Cadê você, ô Brabão? Tá dormindo? Ele ainda está respirando. Sorte a dele. Aquele velho ali... Ele diz ser Loratrim, mas bebe como um gambá. Ele chegou ao vilarejo há alguns dias. Procurando por um servo da demônia Lilith. Um homem pálido. Parece que ele não gostou do que encontrou. Entendo. Deixe comigo. Quem é você? Sou o brabo. Eu e ele nos conhecemos nas cimeiras fraturadas. Eu vi esse homem pálido. Uma visão, se é que dá para acreditar. Chega. Ele é seu. Só fiquem longe da garrafa. Vocês dois. Quem é você pra falar assim comigo, rapaz? Acabei de falar com o Catra ali. Qual é, Lorat? Fez merda, hein, Lorat? Vamos jogar esse balde d'água na cabeça dele. Malditas chamas do inferno. O que você quer? Me disse para te encontrar aqui, Lorat. Lembra? Claro que lembro. Estou surpreso que você não morreu. Alcance-me aquela garrafa. O que aconteceu com você? Foi atacado, obviamente, por uma quantidade obscena de álcool, empunhada por minhas próprias mostaçoeiras. Também posso ter lutado com um bode por este pedaço de lama. Prefiro pensar que fui vitorioso. Lorat, quem é o homem pálido? O homem pálido é... Era... Um Horatrim. Horatrim? Então deve conhecê-lo. É. Eu achava que conhecia. O nome dele é Elias. Foi, meu bem, diz. Foi ele quem trouxe Lilith ao santuário. Talvez eu não tenha lidado muito bem com a notícia. O que devemos fazer, então? Achá-lo. Descobrir o que ele fez. E depois matá-lo. Aí sim. Muito bom. Há uma mulher por aqui em algum lugar. Ela tem mensagens que vamos precisar. Eu estou completamente inútil agora. Pode deixá-la? Já perdemos tempo demais. Veja na estalagem. Pergunte se ela teve notícias do monastério urbei. Já comigo, parceiro. Só vamos. Pra cá. E aí? Não, nenhuma notícia de urbei. Assim como ontem e anteontem. Mas eu sei de outra coisa. Houve boatos de que um homem pálido passou pelos cânions a barro um tempo atrás. Um sujeito assustador, vestido de preto. Depois do que Lorat fez ontem à noite, aposto que ele vai querer saber. Valeu. Obrigado pela informação, hein? Lorat, você não podia ter andado aqui. O que a gente andou? 50 metros? 100 metros? Pra procurar essa informação, fi? Continue aí com o bode na lama. Estranho. Escrevi para o monastério urbei no dia em que cheguei. O abade já deveria ter respondido. Tecrim falou de um boato. Um homem pálido, visto perto dos cânions. Os cânions? Por que não disse antes? Precisamos ir já. Mas não podemos deixar orbei de... Droga. Estou indo para os cânions. Você pode me encontrar lá ou ir ao monastério. Você parece confiável, até agora. Não prode o contrário. Fica tranquilo, parceiro. Aqui é... Bom. Agora a gente pode ir para um ou para o outro. Vamos encontrar... Deixa eu ver aqui se tem alguma diferença. Atos 3, os 2, os 2 nível 35. Os 2 com a letra S. Então vamos para o mais perto. Vamos para o mais perto. A gente se vê lá em 2 minutos. Ou melhor, em 3 segundos. Ou menos, talvez. Pronto, galera. Chegamos aqui no... Cânion Abahuru. Abahuru. Sei lá como é que fala isso. Eita, está tudo morto aqui. E aí, Lorat. Mas não era para lá que a gente estava indo, filhão? Então é ele que a gente mata. Tu acha que tu é o brabo? Não, o brabo sou eu, cara. Tá doido? Vamos. Nossa, tem que ir lá para o outro lado. O cara está achando que ele é o brabão, velho. Vem por aqui. Fazendo uma rodadinha só e já resolve. Não precisa nem de mais fúria. Demônio Billy Ah. Demônio Billy Ah. Lixo. Prato feito. Resolvido. Só... Espera aí. Nesse canto aqui não tem nada não? Não. Então vamos para lá. Vamos direto. Vamos direto. Diretaço. Outro demônio Billy Ah aqui. Estou nem usando os gritos, hein. Está nem precisando. Foi para o saco você também. Errou. O pulo foi totalmente errado. Estes bichos de vida aumentada são chatões. Não é nem que eles são difíceis. Eles são chatos mesmo. Prato. Será? Não é uma resistência menor. Não gosto de resistência menor não. Gosto de ir aumentando a resistência. Não diminuindo. Não é uma resistência menor não. Não é uma resistência menor. Não é uma resistência menor. Estamos quase lá. E olha a quantidade de bichos lá em baixo, tá vendo? Fica muito mais eficaz o seu redemoinho com esse esquema, antes da gente ficar rodando Um maior tempão pra matar uns bichinhos fracos desses. Agora dá uma passada, já morreu todo mundo Ok, deixa eles virem Deixa eles virem que aqui ó, o debulhador do mal Ih, chegou um brabão aí ó, deixa eu ver se eu preciso lutar, não, nem preciso lutar Segurando o ult pra se vier um bicho mais decente, nem veio Estes demônios eram vermes, eu esperaria mais de um mago com as habilidades de Elias, vamos vasculhar a casa Que casa irmão? Tem casa aqui não? Ah, pra cá é casa? Longe a beça da casa, o cara tá falando de casa, como é que ele sabe que tem casa? Olha o bauzão, bauzão da massa Espada curta, deixa eu ver como é que estamos aqui Essa aqui talvez já valha Se bem que golpe duplo não, redemoinha é melhor Isso aqui Não adianta, se não tem slot pra botar a pedrinha Eu não vou querer Porque com a pedrinha você tem uma habilidade a mais A diferença principal é essa Faz muita diferença uma habilidade inteira a mais Casa do entalhador Vá com cuidado Elias ainda pode estar por perto Acabo com ele rapaz Elias, acho que eu tenho medo de Elias Não tenho medo de ninguém Peraí, só vou ficar do lado de cá quando eu interagir Que eu sei lá o que que ia acontecer se eu ficasse naquele círculo ali né É, tem Elias aqui não, fi Ah, eu vi que parece que tem uma... Peraí Hoje o mestre Elias bateu na minha porta Tive dificuldade com minhas palavras Então mostrei a ele meus entalhes Que horror Pronto, aí está o que eu encontrei Chegamos tarde demais Elias já se foi O evocador é esse tal de Gainbar Como pode ter certeza? Não é óbvio Elias encontra Gainbar sozinho Sem ninguém, cheio de raiva E manipula-o como uma marionete Oferece a ele o amor de Lilith E uma função em sua grande farsa Depois dá ao homem ferramentas para expressar a raiva Pergaminhos de evocação Muito perspicaz Quem sabe a quanto tempo Gainbar está mergulhado na loucura A gente vai trazer ele de volta A gente vai trazer ele de volta Para que ainda seja possível Trazer ele de volta com a espada Com isso a gente destrói todas as coisas dele e pronto Peraí, vamos aqui primeiro né? Vamos aqui rapidamente Deve ter um loot aqui em cima Ah, melhor do que um loot Altar de Lilith Mais dois de inteligência para todos os personagens Dois de inteligência para o guerreiro Para o bárbaro é uma porcaria Mas para os outros E aqui a gente sobe Mas aqui a gente já estava né? A gente já tinha ido Não é isso? É Então vamos voltar por aqui mesmo E o cara acabou de subir trouxa Vamos Pega o altar da artilharia Será que dá tempo de a gente chegar lá no cara com o altar da artilharia? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre, Berg! Cadê o Gembar? Cadê, velho? Ô, filho, eu tô te dando porrada aqui! Que bicho de história! Visitantes? O mestre Elias enviou vocês? Mestre Elias. Bem, sim, enviou. Nossa missão é muito importante. Trouxemos algo para o mestre, mas disseram que ele estava com você. Sabe onde ele está? Mentiroso! Mentiroso sujo, porco! O mestre tem tudo o que precisa! Então, que tal se eu cortar sua cabeça fora? Olha o tanto de dano que dá no boss agora, velho! Mestre Elias, ouça-me! Seus inimigos estão aqui! Vou tomar logo um elixir aqui enquanto isso. Quero nem saber, irmão! Olha o quanto de dano que eu dou no bicho, velho! Por isso que eu falei que vale muito a pena dar aquela upada, especialmente contra a boss quando você está indo em Berserk. É muito, muito, muito dano, muito rápido e a fúria aguenta quando você está em Berserk. Só quando você está sem Berserk é que não dá. Claro, estou na dificuldade mais fácil e tudo mais, mas vale a pena sim. Olha, vou botar o Berserk aqui. Olha o dano! Foi para o saco! Beleza! Perverso! Gostei! Fala aí, Lorax! Giambar estava esperando alguém. Parece que Elias converteu mais pessoas. E suponho que também os tenha ensinado a invocar. Giambar disse, o mestre tem tudo o que precisa. Eles vão fazer alguma coisa drástica. E a boa notícia. Elias nos deu um presente, lembra? Esse demônio que ele enviou para nos matar é único. Precisa ser constantemente alimentado e com sacrifício humano. Se eu abrir a barriga dele, posso encontrar alguém que tenha uma pista sobre a origem dele. Interessante essa técnica. Preciso que seja levado aqui a de Berserk para análise. Seja útil e vá até o Monastério Ornay. Veja o que está aprendendo aquele mal... Seja útil. Acabei de salvar sua vida, corno imundo. Qual é dessa porra? Está maluco, meu irmão? Vou te enfiar a espadada. O desgracento. Encerramos essa missão. Agora a gente vai para o Monastério na próxima missão. Espero que vocês estejam curtindo. Amanhã às três horas da tarde tem mais vídeo. E se você já estiver na maratona aí, três segundinhos só. O vídeo acaba, começa o outro e vamos que vamos. Beleza? É isso, meus amigos. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, etc e tal. Um grande abraço. Até a próxima. Eu fui. Tchau.